PIZZAIU VÉIO Eu não sei se é boa noite ou boa tarde, mas eu sou o Dias e estou aqui hoje no Seis Anos do Tretar Rock Show e vim entrevistar a Adeleste. Como é que é o teu nome? Meu nome é Alex, eu sou machista da Adeleste, Josiel Poeta, Batera, meu nome é Marcelo e eu sou filho do guitarrista, eu não sei, eu estou de boca cheia, eu sou o guitarrista só da Adeleste. Tá, então gente, eu queria saber o que vocês acharam do show de hoje. Acharam do quê? Do show de hoje. Ah, tá. O show foi muito legal, foi uma grande felicidade pra nós poder participar dessa comemoração do aniversário do Treta, que é um programa fundamental, acho que é um diferencial aqui da região. Então foi muito legal poder participar e também ver todo o cenário das bandas aqui de Santa Cruz, poder ver a Leme, a Sequela, que são bandas muito boas daqui da cidade. Então é legal poder ver tanto a cena daqui, como a cena tá amadurecida, a gente tem uma cena legal, e comemorar esse aniversário do Treta. Então, bah, um show muito legal, valeu muito a pena. É, imagina. Eu acho que mais eventos assim, a cidade só tem a ganhar. E aí, o que que tá achando o show? Muito bom, mas eu tô comendo também. O Treta tá de parabéns, a Pizarabê tá de parabéns, tá todo mundo de parabéns. Ou seja, esse é um momento importante pra banda, é importante pra todo mundo, então eu acho que é um momento que nós temos que festejar. Isso aí. É, isso aí. Por que tá filmando o Super Top? Não. E aí, pessoal do Treta, tudo bem? Tô aqui com a banda Leme's Bastards. Esses garotos que tocaram terror aqui, né? Destruíram um pouco, né? Isso aí. Galera, não. Que bom pelos garotos aí. Valeu. Fala um pouco do show, o que que tá show, Thomas? Ah, eu achei muito legal. O espaço aqui é demais. Criançada correndo. E aí, se divertiu pra caramba. Tava muito bom. E tu também curtiu o show? Caralho, cara. Domingueira, Santa Cruz, não tem bailão hoje. Agradecer novamente o Oda, que é um puta parceirão da cena rock da cidade aí. Treta Rock Show. Parabéns, mano. Seis anos. É lindo pra reforçar. Tá ficando boa a coisa. Santa Cruz finalmente tá rising. Santa Cruz is rising. Exatamente, né? Tipo, a gente vê a cena cada vez voltando assim a se movimentar e tal. E me fala um pouco da banda. Quanto tempo vocês têm a banda? Quanto tempo vocês estão aí? Cara, a banda tem uns dois anos. Since Leme's dying. É. Não, não. Ele tava vivo ainda quando a gente começou. É, na verdade foi quando o fim do Motorhead, né? Quando o Leme partiu. A gente tomou coragem e falou, ah, vamos se juntar, vamos tentar tocar os Motorhead aí. E aí começou essa junção. Já tocava com esse cara há muito tempo. E aí faltava só o Leme. Tá aí, ó. Show, show. Quer deixar o último recado pra galera? Eu sempre deixo o último recado. Outra vez também foi a mesma coisa. Ô meu, quer deixar o último. Não, eu acho que assim, é um espaço legal que tá acontecendo, né? Assim, outra vez a gente já tocou aqui também e chamaram a gente. Eu acho que é um espaço legal pras bandas que não tem espaço na cidade. É mais ou menos a mesma coisa que eu tinha dito outra vez. Eu acho que é importante aqui. Reforçando o recado. Reforçando o recado e é legal a iniciativa que vocês, né? Hoje, né? O Top organizou em função do treta e tal. E eu acho que é um lugar tri, tem pessoas legais e, né? E eu acho que tem tudo de bom aqui. É isso aí. Eu gostaria de curtir pra caralho tocar. Ô Top, você nos coloca lá na TV? É isso aí. Mostra! Mostra! Então, boa noite. Eu tô aqui com a banda Sequela e tamo comemorando seis anos do Treta Rock Show. Tô aqui com o Edgar... Qual mais o nome? Diego e o Catraca. Então, Edgar, o que que você achou do show hoje? Cara, como sempre, uma bosta. Nada, muito bom. Um lugar legal aí. Bacana mesmo. Tava massa o show, cara. Bem legal o ambiente aí, velho. É, tava na hora o show de vocês. E o que que vocês tão achando dessas propostas de eventos nobres que estão tendo na cidade, aqui na cena? Já tava na hora de alguém movimentar, né? Precisava. Tava demorando, até um lugarzinho bacana aí. É pro cara se juntar aí, nem que seja só pra fazer uma baderninha bem de boa, de live, né? Mas é isso aí. Cara, eu achei massa aí que é a primeira vez que a gente toca numa loja de tênis, né, cara? Isso foi legal pra caralho, cara. É, apesar de bem estar disponibilizando o lugar pra tocar, isso tá muito da hora. Eu tenho uma coisa pra dizer. Top, eu te amo. Beijo, tchau. Tô aqui com o Amadeu, ele é do projeto Coletivo UAM. Me conta um pouco mais sobre esse projeto de vocês. Tem dois amigos aqui que já tem uma banda, baixo e bateria. Eles gostam de fazer um som instrumental e eu sou fã do som deles. Comecei a ir nos ensaios junto e a gente fazia um som. Agora eu peguei a guitarra e a gente vai mostrar um pouco pro pessoal hoje desses improvisos que a gente faz assim. Isso daí foi o 6 anos 30 Rock Show e eu tô aqui com o Amadeu. Valeu. Valeu. E aí, 6 anos então do treta com mais uma banda muito foda, Verden. É assim que se pronuncia? É por aí. Mais ou menos, né? É em alemão isso? É, Verden... é... é em alemão, mas a gente descobriu depois de escolher o nome da banda. Tá, e me fala um pouco sobre a banda e quanto tempo vocês estão tocando. Bá, não, já faz. Quanto tempo faz já que nós estamos... É, na prática a gente começou a tocar ano passado, em 2018, mas já eram umas composições um pouco mais antigas, minha, do Mike, tá ligado? Que a gente reaproveitou e daí, a partir do ano passado, a gente gravou um álbum ali no Boca de Sons com o Frey, o Frederic. E a gente levou, tipo, do ano passado até agora, praticamente final desse ano pra gravar tudo. E agora, dia 21, daqui a uma semana a gente tá lançando ele, tipo, na internet, em streaming, no YouTube e tudo. É, Verden também é o nome do álbum. Tem 8 músicas. Ah, que massa, é uma realização, né? Também vocês conseguirem gravar e tal, e também tá fazendo um som autoral, né? Me fala um pouco como é que foi a gravação, Mike. Eu achei muito bacana, até ultimamente eu andei fazendo uns takes lá da batera, com os sons das músicas agora prontas. E eu achei, foi minha segunda experiência em estúdio até então, gravando com uma banda, e pra mim foi muito massa gravar o CD, foi bem legal, foi bem bacana. Show, querem deixar um último recado, então, pra galera? Claro, claro. Quer deixar um último recado, então, pra galera? Pra galera acompanhar, então, a divulgação do CD. A gente vai julgar primeiramente nas mídias, né? Depois a gente vai ter o CD físico, então a gente vai vender por aí, nos shows. Então tá, acompanha aí o CD, em breve. Valeu, galera. Fala aí, moçada. Tudo bem? Que responsa agora entrevistar o garoto prodígio, fenômeno, sensação do treta, né? Amigo, e aí, me fala, hoje então vai ter show da A4? Vai, a gente vai entrar com aquela ideia de transportar pras pessoas a nossa essência verdadeira, do que a gente não sabe nada e ao mesmo tempo a gente sabe tudo, tá ligado? É só uma questão de percepção, meio confuso. Legalize já. E tu me fala um pouquinho da A4? Talvez o pessoal que tá assistindo o programa ainda não conheça, né? A banda. Tu quer explicar um pouco qual é o som de vocês? O que vocês fazem? Vai, ele ficou numa situação difícil pra mim. O que a gente não sabe ainda. A gente tá experimentando qualquer coisa e não se reprimindo a nada pra ver até onde a música pode levar a gente e tentar escutar um som diferente porque a gente tá cansado do mesmo. Mas é essa coisa louca aí que ninguém sabe explicar. Show e é massa que a galera curte, tá ligado? O show de vocês, que nem a gente fez vocês tocarem lojado, né? Eu acompanhei e a galera curtiu muito, né? É, o problema é que aí começa a criar uma expectativa e na real nenhum som tem que ter expectativa. É simplesmente deixar fluir, tá ligado? É, exatamente. Os guris da Werner muito bom ali tocando, o som da hora dos guris ali, até berrei. Então tá, galera. Falou, obrigada. Hoje eu vou beber para provocar o caos, a desordem e a anarquia, vou atingir o grau. Que loucura!